Fala rapaziada, começando com mais um vídeo aqui no canal, como você já virou na capa e no título, sim gente, hoje eu vou passar 100 horas espionando o Reinaldinho. Se você já tá gostando da ideia desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 9 milhões de inscritos e bora começar o desafio. É, mas começar o desafio eu nem expliquei pra vocês o que eu tô fazendo nesse vídeo, né? Eu nem expliquei ainda, eu tenho que explicar pra vocês. Vamos lá, eu vou explicar pra vocês a história do porquê que eu vou espionar o Reinaldinho por 100 horas. Vamos lá rapaziada, é o seguinte, o Reinaldinho tá vindo aqui pra casa passar uma semana aqui, certo? Então como ele vai vir aqui passar uma semana e tudo mais, eu vou simplesmente desaparecer. O Reinaldinho não vai saber que eu vou tá espionando ele e eu vou falar pra minha namorada, tipo assim, falar que eu viajei, que eu fui pra longe, que eu não tô aqui pra ele não desconfiar de nada. Então o Reinaldinho vai vir pra cá, ele não sabe que eu vou tá aqui e a gente vai tá espionando tudo que o Reinaldinho faz, tudo, tudo, tudo. A gente vai saber o que que ele come, quais são as coisas favoritas que ele faz no dia a dia dele, vai saber também o que que ele mexe no celular dele, o que que ele faz quando vai dormir. Então nesse vídeo, gente, a gente vai saber várias coisas pessoais do Reinaldinho, ou seja, a gente vai tá espionando ele de verdade. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, gente, é chamar minha namorada, falar pro pessoal daqui de casa, não falar que eu tô aqui em casa, falar que eu tô viajando, que eu tô por aí no mundo, aqui eu não tô. Amor, oi amor, tudo bem? Eu preciso de você, de verdade. Não, agora não tá bem, né, você tá... Não, amor, para com isso, meu Deus. É o seguinte, amor, o Reinaldinho tá vindo aqui pra casa, né? Sim. Ele vai passar a semana aí, vai? Vai. Então, eu preciso de ajuda aqui pra vocês. Você vai falar pro Reinaldinho que eu não tô aqui em casa. Ué, mas como assim, gente? Ele tá vindo aqui pra ver nós? Aí você não tá em casa? É, eu vou fugir dele. É porque esse vídeo aqui eu vou espionar tudo que ele faz, tudo. Eu posso ser com você? Hã? Eu posso fugir sem você? Não. Não? Não, amor, você tem que falar pra ele. Ah, tá, tá. Você vai falar? Não, eu sei que isso. Tá bom, então. Então você faz isso pra mim? Pra Matt? De dedinho? E fica assim. Não, não é o dedinho, não, amor. De dedinho. Então, amor, eu tô contando com você pra você não falar pra ele que eu tô aqui, fechou? Uhum. Não é pra você falar. Tá. Eu tô de olho. Tá bom. Eu tô de olho. Eu tô de câmera, que eu vou deixar uma câmera aqui escondida e gravando. Eu tô de câmera. Então, galera, nesse vídeo vai ter trollagem com o Ronaldinho, porque como ele não vai saber que eu tô aqui também, esse negócio, eu vou fazer várias trollagens com ele, vou espionar ele, vou torcer pra ele não fazer nada comigo, porque eu desconfio do Ronaldinho, eu desconfio dele. Então, gente, daqui a pouco ele já chega. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá pro carro. Lá pro carro. O que foi? O que foi? O que foi, meus dois cachorrinhos gostosos? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o carro e ir atrás dele, porque, tipo assim, quando ele chega... Deixa eu gravar o vídeo, cara. Quando ele chegar aqui no condomínio, gente, eu vou pegar o meu carro e vou ver ele descendo, vou coisar, porque ele tem que começar assim, né, gente? A gente vai começar espionando ele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o carro e ir atrás dele. Inclusive, eu acho que eu vou até trocar de roupa, porque se ele achar que sou eu, né, eu não posso parecer assim de azul. Então, eu vou lá trocar de roupa, pegar meu carro e quando ele chegar, a gente começa a espionar ele. Rapaziada, eu peguei meu carro aqui, porque eu fiquei sabendo que o Ronaldinho acabou de chegar aqui no meu condomínio. Então, a primeira coisa que a gente já vai estar fazendo aqui e tudo mais é ver qual carro que ele veio. Então, vamos lá espionar ele. O Tony. Ué? A gente tem que ser discreto, velho. Tipo assim, ele não pode ver a gente. Tá bom, então, mas então você vai pela outra rua, que essa rua aqui vai dar de frente com ele. É verdade, velho. Não, então velho. Então, eu vou pela outra rua, gente. A gente passa por trás dele. Isso, isso. A gente vai ter que ficar por trás dele, né? Oi, Ronaldinho. Oi, Ronaldinho. Oi, 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 oi. Fique indiscreto, seja discreto, seja discreto. Eu vou baixar a câmera aqui, eu vou baixar a câmera aqui. É o carro dele, é o carro dele. Peraí que eu vou... Olha aqui, mano. A gente tem que ser discreto. Ele não viu a gente, vamos embora. Tá certo, tá certo. Gente, o carro que o Nadinho veio foi um... Que carro que é aquele ali? É uma Evoque. É um Evoque? Sei lá, Hand Rover. Não sei lá, a gente tá podendo, hein? Tá podendo, hein? Será que é ele mesmo? Hã? Será que é ele mesmo? Não sei, mas eu acho que é. Se não for, a gente tá seguindo alguma pessoa errada aqui. Imagina, é meu vizinho, tá seguindo ele lá. Olha lá, olha lá. Ele começou a virar a nossa rua. Ele vai virar. Se ele virar pra esquerda, é ele. É ele, é ele. Se ele virar pra esquerda, é ele? É ele. Tá virando. Virou. Discreto, discreto. Vamos lá. Aqui. Como é que a gente vai ir pra casa, sendo que ele vai estar chegando agora? A gente vai depois dele, não tem problema não. Pode ir. É verdade. A gente precisa espionar ele sem ele ver a gente. A gente tem que, tipo assim, a gente não tá em casa. A gente que a gente para, a gente para o carro aqui. Pera aí, pera aí. Ele parou o carro ali. Pera aí que ele parou o carro ali. Vai um pouquinho mais pra frente, que a câmera não tá pegando aqui. Aí. Ele parou o carro? Ele parou. Acabou de parar, ele tá dando a ré. Ele tá dando a ré. Será que vai vir a gente? Não, não. Aqui tá na esquina. Vai vir a gente. A gente que ele vai vir a gente. Tô dando ré também. Sou uma pessoa normal aqui, ó. Isso. No meio da... Minha casa aqui, ó. Só não tá vendo que a gente tá... Não, aqui, ó. No meio da rua. É, não, aqui, ó. Eu não tenho cabelo morroso mais. Olha que ele tá malogrando. Vamos ver se é ele que vai descer do carro mesmo. Vai que é o produtor dele. Vai que é outra pessoa. Sei lá. Deixa eu esconder mais o carro aqui, véi. Vai esconder. Grava lá. Dá um zoom, dá um zoom. Deixa eu gravar aqui. Agora a gente vai ver se realmente... Meu Deus, Naldinho. Faz cinco horas que você tá... Que você tá estacionando aí. Pelo amor de Deus. Quer uma ajuda? Eu acho que eu vou descer lá e ajudar ele a estacionar. Gente, olha aqui, Naldinho. Ele tá indo para frente e ir para trás, ó. Se ele voltar para trás de novo, vou zoar ele. Ah, não. Ele parou. Graças a Deus, Nani. Porque senão eu ia descer para ajudar ele. Agora vamos ver, gente, se realmente é ele. Eu vou tentar dar um zoom aqui, ó. E vamos ver se é o Naldinho ou não. Vamos ver, vamos ver. Ali em cima tá minha sogra e tudo. Opa, opa, opa. É o Naldinho. Eu acho que ele viu a gente. Ele viu, 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 ele viu. Prontinho, rapaziada. Prontinho, rapaziada, acabei de trocar de roupa, voltei com a roupa que eu tava. E agora a gente vai iniciar a coisa, ó. A gente já espionou ele, já viu que ele chegou com o carro e tudo mais. Ele quase viu a gente, eu acho que ele não viu a gente, não. Mas agora a gente vai começar a espionar tudo que ele faz aqui em casa. Vamos lá, gente. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é procurar o Naldinho. Porque, gente, o carro dele já tá ali, ó. Tá aqui na rua e tudo mais. O carro dele tá ali. Eu deixei meu carro lá do outro lado da rua. Pra vocês verem aqui, ó, gente. Não tô mentindo pra vocês. Não tem nenhum carro aqui, ó. Meu carro não tá aqui mais. Eu deixei ele lá do outro lado da rua pro Naldinho realmente não desconfiar de mim nesse vídeo. Então o carro do Naldinho tá ali, ele já deve tá aqui dentro de casa. E agora eu preciso saber onde que ele tá. Vamos tentar perguntar pra minha namorada onde que o Naldinho tá. Vamos lá. Amor, amor, amor. Oi, Thiago, tudo bem? Ó, não é pra você falar pro Naldinho que eu tô aqui, tá? Fechou? Não, fica quieto. Não é pra falar. Eu não falei fala, eu falei não fala. Fechou? Não é falar. Amor, cadê o Naldinho? Não, eu não sei. Eu, hein. Você não vai falar pra ele que eu não tô aqui? É, mas quando eu ver ele, eu vou falar assim. Oi, tudo bem? Vou bater na foto. Ah, então o Naldinho chegou aqui em casa, entrou e já tá aí por aí. E você não sabe onde que ele tá. Ele, ó. Tá zoando. Nossa, que susto. Já ia acabar meu vídeo por aqui. Mas, irmão, você não sabe onde que ele tá? Não. A gente vai ter que procurar ele, né, gente? Vamos lá. Gente, eu fiquei sabendo aqui que o quarto que o Naldinho vai ficar é esse daqui. Eu tô invadindo sem saber se ele tá fora ou dentro. Mas, gente, o quarto que ele tá cuidando aqui, ó, é esse daqui. É o tênis do Naldinho. Meu Deus do céu, cara. É o tênis do Naldinho. É o tênis do Léozinho, porque agora eu peguei pra mim. É, mas eu esqueci que ele não pode saber que eu tô aqui, né? Então, eu tenho que deixar tudo do jeito que tá aqui. Eu tenho que deixar tudo do jeito que tá... Meu Deus, é a camisa do Naldinho. É, eu tenho que deixar do mesmo jeito, gente. Eu não posso mexer em nada aqui, porque senão o Naldinho vai desconfiar da gente. Vamos fechar aqui, gente. Eu não sei não onde que o Naldinho tá. Eu não faço ideia onde ele pode estar. Mas, aqui, ó, como vocês estão vendo, tem várias coisinhas. A cueca do Naldinho é verde. Eu não acredito. A cueca do Naldinho é verde. Tinha que ser vermelho. Aqui tem algum short, gente, ó. Nossa, eu amo short preto. Eu acho que eu vou pegar short pra mim. Ai, eu não posso mexer, meu Deus. Eu não posso mexer em nada, senão ele vai desconfiar de mim. Mas, aqui, gente, tá a mala dele. Tá as coisas dele. Aqui tá a câmera dele também, ó. Que ele grava os vídeos dele. Meu Deus, gente, que emoção, cara. Aqui tem uma mochila gigante. Eu acredito que seja do produtor dele, que é o Thiago, que tá lá fora. E aqui tem uma mochila com vários brinquedos. Que legal. O que será que o Naldinho vai fazer com isso? Meu Deus. Isso aqui é aquele negócio de brinquedo. Você coloca um dedo aqui, o outro dedo aqui e não consegue... Meu Deus. Gente, eu prendi meu dedo. Gente, eu fui brincar com o brinquedo. Eu prendi meu dedo. Eu fui brincar. O que que é isso? Eu não tô conseguindo tirar. Não tô conseguindo. Ai, consegui. Graças a Deus. Mano, eu fui brincar com o brinquedo. Eu não consegui tirar a minha mão. Isso aqui é de verdade mesmo. Eu achei que isso aqui era de mentira, gente. Tá, mas é... Meu Deus. O Rinaldinho. O Rinaldinho, meu Deus do céu. O Rinaldinho, o Rinaldinho, o Rinaldinho. Gente, eu tava aqui no quarto do Rinaldinho e ele tava tomando banho. Ele tava tomando banho e eu dentro do quarto dele. Eu pulei a janela e saio correndo. Tá, mas agora a gente vai ver o que ele tá fazendo. Eu acho que eu até pisei na camisa dele, mas tá tudo bem. Deixa eu ver aqui. Cadê o Rinaldo? Cadê o Rinaldo? Olha aí, gente. Rinaldinho. O Rinaldinho tá falando que as coisas tão bagunçadas. Eu não baguncei nada. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus do céu. Eu tô com muito medo dele me ver, velho. Ele não pode me ver. Se não vai acabar... Quase que ele pegou, meu Deus do céu. Que taseira. Vou roubar a camisa dele. Eu roubei a camisa dele. É, gente. O vídeo já se iniciou aqui, né? Já peguei a camisa dele. Ele já desconfiou de algumas coisas que sumiram ali no quarto dele. Mas tá tudo bem, né, gente? Vamos continuar a nossa investigação aqui. Não é uma investigação, né? Mas vamos continuar observando ele aqui. Gente, se eu não me engano, o Rinaldinho tá brigando com o produtor dele por causa que sumiram as coisas dele. Mas aqui, você mexeu nas minhas coisas, mano? Não, por que que eu mexeu ali? Mas tá tudo virado aqui, mexendo na algema chinesa que eu deixei aqui. Não, essa aqui é a minha. Não, a mochila eu deixei na minha. Mas será que... Será que o M, o L, o Zinho tá terminando aqui? Fazendo uma zoeira pra gente? Pode ser, será que eles estão aqui? Eu não... É, eu não fui não. Não sei lá, se essa casa for uma assombrada. É. Só vou escovar meu ventre, então eu vou arrumar meu cabelo ali. Tá. Gente. O Rinaldinho tá achando que foi meu produtor, tá achando que a casa é mal assombrada, mas não, gente, foi eu. Ai, temos longas horas ainda de vídeo. Vamos espionar aí. Bom, gente, eu acabei de ter uma ideia aqui. É o seguinte, se o Rinaldinho tá aqui no quarto, conversando com o produtor dele, desconfiando da gente, eu vou fazer uma coisa fora dele, longe dele, mas que é dele, que é o carro dele. Eu vou espionar o carro dele também. É espionar que fala? Não sei, mas eu vou olhar o carro dele. Eu vou tentar achar a chave em algum lugar que ele deve ter deixado, né, obviamente. E aí a gente vai estar espionando o carro dele. Vai olhar tudo que tem no carro dele. Nesse vídeo aqui, vocês vão saber tudo sobre o Rinaldinho. Vamos procurar essa chave. Vamos lá, gente. O Rinaldinho deve estar aqui no quarto, em algum lugar. Deixa eu ver se ele tá aqui mesmo. Cadê o Rinaldinho? O Rinaldinho já sumiu do quarto. Será que a chave dele tá aqui? Bom, gente, tem essa chave aqui de um Ford. Será? Mas o carro dele é um Ford? Eu não sei se o carro dele é um Ford. Mas aqui, gente, tem essa chave de um Ford. Aqui é um controle, um trem. Aqui continuam as coisas dele. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Colgate, coisa... Você está mexendo... Eu vou contar. Não, Rinaldinho... Para, amor. Ele não pode saber que eu tô aqui. Eu vou contar. Ele não pode... Não, eu tô... Ele não pode saber que eu tô aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou mexer. Não. Não vou mexer. Eu juro. Fomento? Fomento. Tá bom, vai embora. Tá, não vou mexer. Vamos continuar procurando a chave do carro dele, né, gente? Bom, gente, tô olhando tudo aqui na sacola, no trem aqui, nada, 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 nada. Gente, eu não tô achando em nenhum lugar que a chave no quarto dele, não é? Então, vamos sair daqui logo, porque se a gente trombar com o Rinaldinho aí, a gente vai, ó... Se ferrar. Aonde o Rinaldinho deixaria essa chave, gente? Ô, papai Noel, você sabe onde o Rinaldinho deixou a chave? O quê? Você tá procurando a chave... Para com isso. Você fica quieto também. Não, vocês ficam quietos. Para com isso. Hã? É porque eu vou espionar ele, entendeu? Eu tenho que esplanar o carro dele. Eu vou lá pra ele agora. Não, amor, não faz isso, por favor. Meu Deus, deixa eu achar essa chave logo. É, papai Noel, obrigado. Você ajudou muito. É noite com o Rinaldinho, deixaram isso aí. Ele não deixaria ir na árvore de Natal, né? Então... O Rinaldinho deixou na chave... A árvore de Natal? Quem que deixa a chave do carro na árvore de Natal? O que foi, amor? Corre, 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 corre. Vamos lá, rapaziada. Consegui achar a chave dele aqui. Vamos torcer pra minha namorada não falar com ele, porque eu acho que eu tô com medo da Emily estragar esse vídeo, velho. Porque se o Rinaldinho saber que eu tô espionando ele, ele vai me tornar, eu tenho certeza disso. Prontinho, rapaziada. Já estamos aqui com a chave do carro dele. O que é isso aqui? Isso daqui é uma Artag? Não, peraí, pessoal. Se a chave dele tem Artag, se ele começar a procurar a chave, ele vai vir até mim. Tá, gente? Então isso aqui tem que ser rápido. Vou mostrar o carro dele aqui rapidinho. Vamos tá pegando essa chave aqui. Nossa, que chave legal. Olha isso. Tem de opção. Lunge Rover. Que isso, hein, Rinaldinho? Tá podendo ir andando de Lunge Rover. Então vamos lá, gente. Vamos pegar a chave dele aqui, abrir o carro e ver que... Ô, louco! Não. Vocês viram isso? Não, eu vi isso. Vocês viram isso? Não, olha isso. Eu vou trancar. Ó. Eita, miser, agora eu vou destrancar. Eita, miser, agora eu vou trancar. Eita, miser, agora eu vou destrancar. Eita, miser, agora eu vou quebrar o carro do Rinaldinho. Tá, gente. Sem muita enrolação, vamos ver tudo que tem... Ai, meu Deus do céu, que porta pesada. Deixa eu abrir aqui. Isso, isso, isso. Ai, quebrou meu pé. Acabamos de entrar aqui dentro do carro dele. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu achei que era o Rinaldinho, velho. Não, Rinaldinho, é só um cara que trabalha por aí. Ó, gente, entramos aqui dentro do carro do Rinaldinho. E é um carro muito bonito, né, velho? Ó, todo branquinho, todo lindo, maravilhoso. Aqui, ó. Tudo branquinho, branquinho, branquinho. Eu vou sujar esse branco aqui. Eu já tô sujando, né? Porque o seu sujo já deve estar sujo. Mas agora, gente, a gente vai ver tudo que tem no carro do Rinaldinho nas partes de, tipo assim, nas partes de intimidade, né? Porque sem entrar no carro e ver só o painel e tudo mais, é um carro, mas você vê o porta-luva do carro. Eita, miséria, o que é isso aqui, meu Deus do céu? Que porta pesada. Olha isso, gente. O que eu encontrei aqui? É um Ria Pro, Ria Pro. O Rinaldinho toma Ria Pro. O que mais que tem aqui? Olha isso, gente. Eu encontrei vários Ria Pro. E encontrei aqui também. Tá muito difícil sair. O Rinaldinho, eu duvido que ele pegue essa garrafinha aqui, porque se ele for pegar essa garrafinha aqui, toda vez que ele vai sair... Meu Deus do céu, é um enigma. Custei tirar. O que que é isso? É uma garrafinha preta digital? Vocês estão vendo ali que tem meio que um painel nela? Deve ser uma garrafinha digital que... Sei lá. Deve falar o nome do Rinaldinho. Não sei, velho. Isso aqui é meio esquisito. Vamos abrir aqui e ver se... Gente. Gente. Essa garrafinha aqui é da Porsche. É uma garrafinha da Porsche. Eu vou vender e ficar rico. Tá, mas eu esqueci que a gente não pode chamar atenção, então vamos deixar do jeito que tá. Não tá do jeito que tava, mas vamos deixar do jeito que quase tava. E agora vamos continuar vendo aqui, ó. Tem desodorante. E o Rinaldinho tava fedendo, né? O Rinaldinho tava vindo aqui pra casa e falou assim... Tô fedendo. Vou ter que passar um desodorante pra ficar cheiroso. Então eu vou passar até o desodorante do Rinaldinho, ó. Ó, Rinaldinho. O Rinaldinho é cheiroso. Vou passar no outro aqui, ó. No outro suvo. Vou passar no outro suvo aqui, ó. Prontinho. Agora eu tô cheiroso. Mostrar mais coisas aqui, né, gente? A primeira coisa que a gente encontrou aqui nas partes privativas foi vários Eupros, uma garrafinha da Porsche, um desodorante, né? Que é desodorante. E aqui, gente, tem mais coisas. Olha isso. Tem notinhas de coisa que ele compra. Mas é claro que eu não vou mostrar, né, gente? É notinha pra vocês. Porque vai que tem alguma coisa aqui, né? Eu não posso mostrar. E aqui, gente, eu encontrei mais coisas também bem legais, que são moedas. Moedas. Tem moedas aqui, velho. Agora eu tô rico. Ó, tem um real aqui. E o Rinaldinho tem várias moedas. Um relógio aqui, né? Que relógio é esse? Ah, não tem relógio. É um tripé. Sem celular, mas é um tripé. E aqui também, gente, tem mais uma Arteg. Por que que o Rinaldinho tem uma Arteg separada? Será que é uma Arteg pro carro dele? Deve ser, né? Inteligente. Então aqui a gente não encontrou nada. Vamos abrir aqui também pra ver se tem alguma coisa. Porque eu acho que essa parte aqui, gente, é a parte mais privativa do carro. É a parte que você abre do lado ali, filho. Aqui deve ter um mundo do do Rinaldinho. Ó, rapaziada, vamos ver o que que ele tem aqui. Ele tem essa sacolinha aqui, ó. Sacolinha PKX. PKX o quê? PKX Gogos. Gente, olha o que que eu encontrei aqui no carro do Rinaldinho, véi. Olha isso. É uma coisa de colecionador isso daqui. Isso aqui vale muito caro. Deixa eu guardar. Porque ele pode saber que a gente mexeu aqui, né? E aqui, gente, eu acho que eu encontrei mais coisa. Chiclete, carregador, coisa. Eu acho que não tem nada demais aqui, né, gente? Então vamos fechar aqui, porque ele não pode saber que a gente tá mexendo aqui. Vamos fechar aqui. E... Prontinho. Aqui do outro lado da porta, gente, eu tô vendo que tem tipo um doce aqui, ó. Eu acho que é um doce. O que que será que é isso aqui? É um negócio de colecionador dele. Então deixa aí que eu não vou mexer, não. Pelo amor de Deus. E agora a gente vai dar uma breve olhada na parte de trás do carro dele. É... Vamos ver o que que tem aqui, né? E eu tô morrendo de calor, gente. Tô aqui no sol. Esse carro no sol. Tô morrendo de calor. Vai morrer dentro desse carro aqui. Então vamos lá, gente. Vamos olhar aqui a parte de trás agora. Vamos ver esse aqui, ó. Apertei uma vez, abriu da frente. Será que vai abrir o outro? Olha, abriu. Que que é isso? Eu acho que eu vou comprar uma Lanty Rover. Não, não tem dinheiro. Então eu vou pegar o do Analdinho mesmo. Bom, gente, entramos aqui na parte de trás dele. Mais um desodorante. Gente, que tanto desodorante que é esse? Tem esse desodorante ali. Tem um aqui dentro. E tem esse daqui. Meu Deus, Analdinho. Você fede tanto assim? Aqui nas partes de trás, gente, tem mais garrafinha, água. Aqui não tem nada. Tá tudo vazio. E tem uma sacola aqui. Eu tô muito curioso pra saber o que tem dentro dessa sacola. Vamos ver o que tem aqui. Vamos lá. A sacola é de um lugar que eu não conheço. E... É, tem só papéis ou uma roupa. Que roupa será que é essa aqui? Olha! É uma calça. Que calça bonita. Meu Deus, Analdinho. Pra que você vai usar essa calça aqui? Pra casar? Que nu. Que isso. Mas, enfim, a gente não pode ficar mexendo muito nas coisas dela. Então vamos deixar a calcinha dele aqui. A calcinha não, né? A calça. E agora a gente vai ver uma das partes mais importantes do carro também, né? Que é o porta-mala, gente. E eu guardo no meu porta-mala só coisa importante. Então vamos ver se o Analdinho também faz isso. Mas pra abrir o porta-mala, gente... É... Eu não sei... Cadê a chave? Ah, a chave do carro tá aqui. Eu jurava que eu tinha perdido a chave do carro, Analdinho. Eu juro. Eu tinha perdido. Mas agora vamos abrir aqui. O porta-mala abre com a chave. Tá, mas eu não tô nem aí que o porta-mala abre com a chave. Porque eu encontrei várias coisas aqui atrás. Gente, eu encontrei aqui um tripé. Não muito novo. Não muito novo pra aguentar com etiqueta. Eu falei, não muito novo. Como se eu estivesse com etiqueta. Aqui, gente, a gente não encontrou nada demais. Só um negócio do YouTube. Algumas etiquetas, figurinhas e tudo mais. E tem mais coisas aqui do outro lado. Vamos ver o que vai ter aqui, né? Eu tô com boas expectativas. Olha isso, gente. Primeira coisa que a gente encontra aqui é uma sacola da Adidas. Vamos ver o que tem dentro dessa sacola aqui. Uh, tem uma foto dele. Olha mais foto. Olha prêmios. Meu Deus, uma cobra. Analdinho com uma cobra, meu Deus do céu. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, gente. Só tem alguns quadros que eu nem sei. As fotos são essas. Aqui tem uma caixa de Iopro, que agora eu sei de onde veio tanto Iopro assim. Vamos deixar aqui também. Aqui tem uma bolsa. Uma bolsa de coisa. Eu não sei se deve ser muito privativo, né? Eu não sei se eu posso fazer isso. Mas não. É só roupa. Roupa de futebol. Nada demais. Aqui tem algumas roupas do Analdinho. Isso aqui do Analdinho também. Esse livrão aqui. Que livrão é esse? Três palavras? Não sei. É um livrão... Mas enfim, gente. Isso aqui no porta-malas a gente não encontrou... O que é aquilo? Gente, é impressão minha ou eu tô vendo o que eu tô vendo? É impressão minha ou eu tô vendo o que eu tô vendo mesmo? Porque eu não tô entendendo isso aqui, não. Gente, tem uma banana no carro do Analdinho. Do nada. Uma banana. Mano, vamos comer, né? Vamos tá fechando aqui. Vamos tá guardando as coisas deles. Colocar a chave dele no mesmo lugar que tava. Porque a gente tem que espionar o Analdinho, não o carro dele, né, Leonardo? Praticamente a gente fez um tour no carro do Analdinho. Mas já que esse não é o foco, né, gente? Vamos voltar, colocar a chave lá no lugar. E ver aonde que o Analdinho tá agora, gente. Porque ele não pode ser descoberto. Não, eu não posso ser descoberto, né? O Analdinho já tá descoberto há muito tempo. Gente, agora eu encontrei um desafio épico. Um desafio épico aqui que eu acho que vai ser impossível fazer. O Analdinho tá aqui na sala, gente. Tá lá do lado do Void. O Void mexendo no celular. Ele mexendo no celular. E eu preciso colocar essa chave aqui? Ali naquela árvore. A árvore tá ali? E eles tão aqui. Então eu acho que um dos primeiros desafios aqui desse vídeo é eu colocar a chave na onde que tava. Porque se a gente... Eu tô indo até por trás da casa aqui. Porque se a gente mexer em alguma coisa, ele começar a desconfiar demais, vai dar ruim. Vamos lá, pessoal. Eu já tô com a chave dele aqui. O Analdinho tá lá no fundo. Ele não tá me vendo. Eu vou deixar do outro lado. Eu acho que ele não vai notar muita diferença. Não vai ser tão difícil assim ele achar a chave de novo, né? Se ele colocou de um lado, ele vai saber se tá no outro. Agora o Analdinho tá lá e a gente precisa sair logo. Prontinho. Ai, meu Deus do céu. Eu tô suando de tanto espionar o Analdinho. Meu Deus do céu. Então conseguimos pegar a chave do coisa, espionar o carro dele, espionar ele. Pera. A gente não espionou ele ainda. Falta espionar ele. Então, gente, já que vocês viram aí no vídeo que ele tá lá na sala mexendo no celular, eu vou espionar tudo o que ele faz no celular. Vai que valsa o número dele, vocês pegam o WhatsApp dele, aí fica de boa. Então vamos lá, rapaziada. Como o Analdinho tá aqui, exatamente aqui na nossa frente, mexendo no celular, a gente vai olhar tudo o que ele mexe no celular agora. Tudo, tudo. Tudo o que ele faz no celular ali, a gente vai tá vendo. Então já é uma curiosidade aqui da gente ver o que o Analdinho faz no celular. Então vamos lá, rapaziada. O Analdinho aqui, ó. A cabeça dele, a cabeçona dele tá ali. Vamos ver o que ele mexe no celular. Vamos dar uma olhada aqui. Ele tá no meu canal? O que ele tá fazendo no meu canal, gente? Meu Deus, véi. Ele tá vendo todos os meus vídeos. Eu não acredito nisso. Sabe esse vídeo aqui do Léozinho? Ele pegou esse vídeo que eu já fiz no passado. Será que ele tá copiando o meu canal? Provavelmente. Eita, ele tá falando que eu tô copiando ele. Dá deslike pra ele aprender. É, né? É melhor. Ele vai dar deslike no meu canal? Ah, é, claro. Eu não acredito. Dá nos outros também, só pra ele aprender, mano. É, né? Será? Além do mais, ficou ruim, mano. Ele copiou o vídeo do Analdinho lá. O que? O Léo? Aham. O vídeo já chegou mesmo, que ele copiou. Ele copiou? Aham. É assim mesmo? Deu sorte. Ó, o Mini tava mexendo nessas coisas, tá? Eu vi. Eu vi que tinha coisa diferente. O Mini mexeu. Até a gente não achou esmota, tá bom? A gente só tá falando. Eu vou dar mais deslike aqui. Tem que estar de olho mesmo. Eu vou dar mais deslike aqui. Ele tá dando deslike no meu canal. Eu não tô acreditando nisso. Meu Deus, gente. O Analdinho falou que eu copio ele. Que ele tá dando deslike no meu canal. A gente vai continuar espionando ele. Porque eu acho que tem muita coisa ainda pra descobrir. Vamos lá, gente. Como eu falei pra vocês, tem muita coisa ainda pra descobrir do Analdinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar minha namorada e vou tentar entender o que ele tava falando ali de mim. Amor. Amor. Amor, vem cá. Vem cá, amor. É pra mim. Meu Deus do céu, não sabe disfarçar. Amor, vem aqui. Meu Deus do céu, cara. Você não sabe disfarçar, meu Deus. Mas você não pediu. É, eu vou falar, amor. Disfarça rapidinho. Amor, é o seguinte. Eu vi que o Analdinho falou mal de mim. Não falou, não. Ah, não? Você falou mal de mim. Mas você já falou mal de mim o dia todo, né? Então, eu já acostumei. Mas agora o Analdinho, ele falou que eu copiei o vídeo dele. Mas você copiou mesmo? É verdade. Vou dar dislike. Ele deu dislike no meu vídeo também. Eu também vou dar agora. Ele falou mais alguma coisa de mim? Não? Nada. Nada, nada. Promete? Promete dedinho? Cadê o dedinho? Aqui. Então, dá o dedinho aí. A promessa é ter que dedinho, dedinho. Tô de olho, hein, amor? Tô de olho em você, hein? Tô de câmera em você, hein? Então, vai lá, amor. Se ele falar mais alguma coisa, você me fala aqui, tá? Pode deixar. Fala assim, viu? Vai lá, vai lá. Fala lá. Vai lá. Minha namorada vai falar, se ele falar mal de mim. Ai, eu odeio o Leozinho, gente. Na moral. Ele é chato, né? Que ódio da minha namorada, véi? Que ódio. Tá, gente. Se eu não me engano, eu acho que o Analdinho vai gravar com minha namorada agora. E eu fiquei sabendo que o Analdinho vai dar um carro pra ela. É isso mesmo, gente. O Analdinho vai dar um carro pra minha namorada. Por que será? O nosso próximo desafio é tentar ver qual carro que ele vai dar pra ela. Vamos tentar ver aqui se ele continua mexendo no celular, se tem alguma foto rolando ali. Vamos lá. Ele continua mexendo no celular aqui, conversando com todo mundo na sala. Então, vamos ver o que ele tá vendo no celular ali. Porque eu fiquei sabendo que ele realmente ia dar um carro pra ela. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Gente, ele realmente tá olhando o carro. Olha aquilo, gente. Ele tá vendo... Que carro é aquele ali? Meu Deus, véi. O Analdinho vai dar um carro pra minha namorada. Mano. E olha aquele carro. O carro é mais bonito que o meu. Mas ele vai dar um carro pra ela. Eu também quero ganhar um. Mas ele não pode descobrir, né, que eu tô aqui. Então eu não vou ganhar um carro. Mas, gente, é isso mesmo. Tá confirmado. O Analdinho realmente vai dar um carro pra minha namorada. Que bom, né? Que aí eu não vou ter que dar um carro pra ela. Que ótimo. Vai dar uma, Analdinho. Obrigada. Então é o seguinte, pessoal. Já que a gente já viu ali que ele tá mexendo no celular. Já começou a espionar ele ali bem. Ninguém tá descobrindo que eu tô aqui. A gente vai ver se realmente isso é verdade. Se realmente o Analdinho vai dar um carro pra minha namorada. Que história é essa? Quem que sai dando um carro assim pro outro? Meu Deus do céu. Esse aí não existe, não. Gente, existe mesmo. Eu não tô acreditando. O Analdinho realmente deu um carro pra minha namorada. E olha o laço. Mano, existe mesmo. Eu falei que não existia isso, mas existe mesmo. Meu Deus do céu. Vamos espionar ele mais. Porque eu quero saber se ele realmente deu. Eu não vou acreditar nisso. Até ouvir que ele realmente deu. Eu não tô acreditando. É tipo uma piada. Eu só acredito vendo. Eu vendo. Eu não acredito. Gente, então realmente o Analdinho deu um carro pra minha namorada. Meu Deus. Meu Deus, cara. Eu vou pedir um carro pro Analdinho também. Vai que ele me dá. Será que ele vai me dar? Que carro que ele vai me dar? Acho que ele vai me dar um Fusca, né? Meu Deus, cara. Eu não acredito nisso. Não. Eu quero ver esse carro. Eu vi o carro do Analdinho. Eu vou ver o carro da minha namorada também. Bom, rapaziada. Enquanto o Analdinho vai conversando com minha namorada, não sei. Não sei se minha namorada vai pagar ele. Não sei. Não sei o que tá acontecendo ali. Enquanto estão uns todos ali negociando, sei lá o que eles estão fazendo, eu vou dar uma olhada no carro da minha namorada. Se eu olhar o carro do Analdinho, eu vou olhar da minha namorada também. Ó, gente. Pra quem não sabe, esse daqui é o meu carro. Ele é cinza por fora, vermelho por dentro e tem painel. E o carro da minha namorada é cinza por fora, vermelho por dentro e tem o painel. Ou seja, é o mesmo carro. Não, mas o carro da minha namorada é mais bonito. Minha namorada é mais bonita. Não. Eu sou mais bonito. Mas o carro da minha namorada é mais bonito. Olha isso, véi. Olha a frente desse carro. Mano, se liga nesse aqui. Olha isso, véi. Que carro lindo, maravilhoso. Meu Deus do céu, cara. Que lindo. Ó, esse daqui é o meu carro. Esse é o carro da minha namorada. Que carro lindo. Eu tô bismado. Vamos ver o que que tem ali. Ó, gente. Tem um negócio aqui de cinto que tira. Tá no plástico. O carro é zero? Será que é zero? Será que é zero? Eu também sou zero. Eu tô no plástico. Então aqui, gente. Ele tá todo no plástico. Tem um laço ali que o Reinaldinho deu pra ela realmente. Eu não tô acreditando, véi. Eu vou cobrar o Reinaldinho um carro. Eu quero um carro. Será que ele vai me dar um Fusca? Um Monza? Gente, o meu carro, ele é uma 320... Para! Para, Robson. Nossa, que hoje o Robson fica me fazendo cosquinha. Gente, o meu carro aqui é uma 320i. Só que o carro da minha namorada é uma 430i. Ou seja, o meu é melhor. Porque se alguém fica em décimo, é ruim. E se alguém fica em primeiro, é melhor. Então se o meu é menor que o dela, o meu é melhor. Não é, né? Eu tô vendo aqui também, gente, que os dois carros são BMWs. Então, tipo assim, dá pra fazer uma disputa doida, véi. Meu Deus do céu. E eu queria que vocês deixassem nos comentários aí qual é o carro mais bonito. Se é esse daqui ou esse daqui. Não, ó, gente. Não é porque ele é maior, que ele tem mais cavalos, que ele corre mais, que ele é mais bonito. Que ele é coisa que vocês não devem botar em mim. Entendeu? Então, gente, deixa aí nos comentários qual carro vocês acham mais bonito. O que o Arnaldinho deu pra minha namorada ou o meu. Se alguém falar o meu, eu vou ficar muito feliz, tá, gente? Então quem quer ver minha felicidade, é só falar que é o meu. Mas ninguém quer me ver feliz, né? Então vocês vão votar no Eduardo Arnaldinho. Ótimo. Tá, gente, agora que a gente realmente viu o que o Arnaldinho deu o carro pra minha namorada e tudo mais. Vamos ver o que ele tá fazendo agora, né? Bom, rapaziada, acabou de anoitecer, começou uma chuva aqui do... Que barulho é esse? É o Arnaldinho na sala, gente. Ele tá batendo bapho. Meu Deus, vamos ver se o Arnaldinho realmente é bom no bapho. Olha lá, gente. Do nada, ele tá no meio da sala sozinho. Que isso, véi? Que que é isso? Meu Deus, o carro quebrou o chão da minha casa, vai ter que consertar. Gente. Ele realmente é muito bom no bapho, véi. Ó, vamos ver, vamos ver. Mano, de novo, eu vou pedir pra ele ensinar a bater bapho. O meu bater bapho é tipo fazer assim, ó. Mas eu acho que ele não vai conseguir, não. Tem gente que tá lá, ó. Ele tá batendo bapho e tudo. Já sei, gente. Tive uma ideia. Já que o Arnaldinho tá lá embaixo, lá jogando bapho e tudo mais, o que que eu vou fazer? Eu vou trollar ele. Assim que ele sair dali pra beber alguma água, alguma coisa, eu vou roubar todas as figurinhas dele e eu quero ver a reação dele. Olha isso, gente. O pessoal chegou em casa, ninguém sabe que eu tô aqui. só na marola, só na espionagem. E aí, ele continuou batendo bapho. Vamos ver. Eita, o bicho é bom, véi. Então, rapaziada, eu vou esperar ele sair dali pra beber água, alguma coisa assim. E quando ele sair, eu vou trollar ele. Ó, o Arnaldinho já começou a sair ali. Tá indo lá tomar água, sei lá o que ele vai fazer. Deixa eu ver, deixa eu ver. O Arnaldinho tá indo tomar água. Eu não sobro, gente. Eu não sobro. Cadê? Cadê essa craquinha? Ai, meu Deus. Tá aqui, gente. Tem até uma lendária do Arnaldinho. Olha isso, véi. Eu vou roubar todas e vou deixar pior aqui, ó. Ai, não sei. Todas elas boas, né? Mas eu vou deixar essa daqui. Pronto. Vou pegar todas e deixar só essa. Agora, vamos subir de novo, porque a gente tem que espionar ele. Ele não pode saber que a gente tá aqui. Pronto, vamos nos esconder aqui. Vai. Tá escondido. Sai daí. Calma, pessoal. Eu tô espionando o Arnaldinho. Espionando o que, hein? Cala a boca. Eu acho que ele descobriu. Ele tá procurando. Minha namorada é muito falsa, véi. E o perito dela viu eu pegando. E tá rolando briga. Tá rolando briga. Eu subi, eu subi, mano. Vamos esconder aqui pra ele não ver a gente. E o Arnaldinho, o Arnaldinho, com sucesso, vai ter mais trollagem. Porque eu sou assim. Vai ter mais trollagem. Porque eu sou assim. Vai ter mais trollagem. Porque eu sou assim. Então, rapaziada, conseguimos aqui trollar o Arnaldinho e ficar com as cartinhas dele. Vou anunciar lá na OLX. Vou ganhar mó grana. Então, se você quiser ir, ó. Comprar uma cartinha do Arnaldinho, já vai estar anunciado. No dia seguinte. Prontinho, rapaziada. Acabei de chegar aqui na casa do Arnaldinho. Me escondi aqui no banheiro. E eu literalmente passei a noite inteira aqui. Por causa que eu não vi que ele foi embora de casa. Ele simplesmente foi embora. Não me falou tchau. Ah, é, mas é porque ele não tava me vendo lá, né? E aí, eu tive que vir até a casa dele pra gente continuar espionando ele. Nesse exato momento, gente, a gente tá aqui na parte de cima da casa dele. E lá embaixo ele tá gravando. Então, vamos tentar espionar mais um pouco do que ele tá fazendo lá embaixo. Antes de espionar ele, gente, eu vou mostrar. Olha a bagunça que é a casa do Arnaldinho, velho. Olha isso daqui. Ele grava os vídeos dele, deixa tudo jogado. Vou mostrar pra vocês a piscina dele. Olha isso, gente. A piscina dele tá totalmente verde. Tá podre. Olha, uma piscina cheia de músculo. Trem pra lá e pra cá. Eu não sei, eu não faço ideia do que pode ser isso. É perigoso aí ser contagiante, ter doença, sei lá. Então, nem vou entrar nessa piscina. E aqui também, gente, tem uma piscina de Warburg gigante. Inclusive, dá pra mim fazer um vídeo nessa piscina, né, meu? Tá, mas a gente tem que espionar o Arnaldinho. Então, vamos lá espionar o que ele tá fazendo agora. Bom, rapaziada, estamos aqui na parte da garagem do Arnaldinho. E pelo que eu tô vendo aqui, ele tá em gravação hoje. E se liga no que eu tô vendo aqui agora. Aquilo ali que eu tô mostrando pra vocês é um boliche humano. Ou seja, você mesmo é a própria bola e tem vários piscinas pra você se derrubar. Mas cadê o Arnaldinho? Eu não quero saber de boliche humano, não. Gente, se eu não me engano, ele tá lá no quartinho que ele grava os vídeos dele. Pra quem não sabe, todo mundo sabe, né, que o Arnaldinho tem um quartinho que ele grava lá no começo dos vídeos dele. E também ele tá com o Mini Arnaldinho. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai tá vendo o making of com a gravação com o Mini Arnaldinho também. Se liga naquilo ali, gente. Eu não tava errado. Realmente o Arnaldinho tava lá na salinha dele de gravação. E uma outra coisa aqui também, gente, é que eu tô me arriscando muito. Olha o tamanzinho da mureta que eu tô aqui atrás e olha o Arnaldinho ali na nossa frente. De verdade, eu não posso ser descoberto por ele. Porque se eu ser descoberto, eu acho que a nossa amizade acaba. Porque era só pedir pra ele gravar com ele. Mas como é espionando, eu vou ter que espionar sem ele saber. Gente, uma coisa que eu tô sentindo aqui é fome. De tanto espionar o Arnaldinho, eu tô esquecendo de me alimentar, de beber água, de comer. Então o que eu vou tá fazendo, gente? Enquanto o Arnaldinho tá ali conversando com o pessoal, eu vou lá na geladeira dele e comer várias coisas. Vamos ver o que tem na geladeira do Arnaldinho pra gente comer. Porque eu tô com muita fome. Olha lá, pessoal. Antes da gente ir pra geladeira do Arnaldinho, aquele lá é um mini Arnaldinho. Olha a cara de bravo dele. Eita, como ele tem cara de bravo. Tá, rapaziada. Mas agora que a gente já viu o Arnaldinho, já viu o mini Arnaldinho, eu tô com fome, gente. Agora eu preciso comer. Vamos lá ver o que tem na geladeira dele. Eu preciso ser bem... Acho que ninguém me viu. Eu preciso ser bem discreto, gente. Então vamos lá. Prontinho, rapaziada. Aqui tá a geladeira dele. Vamos dar uma olhada o que que tem aqui. Olha, tem um pãozinho aqui que o Arnaldinho só gosta de pão, carne e queijo. E aqui também tem uma água com gás. Gente, eu imaginei que teria mais comida. Mas se é o que tem, vamos comer, claro. Que isso daqui eu acho que já vai satisfazer a nossa barriguinha. Outra coisa que a gente tem que ver aqui também, gente, é se tá podre, né? Porque se é a casa do Arnaldinho tá podre... Não, olha aquela piscina, olha ali, olha aqui. Se é a casa do Arnaldinho tá podre, esse pão aqui deve estar também. Vamos ver aqui? Não. Tá só um pouco podre. Já é um dos terceiros pães que a gente tá comendo aqui. E uma coisa que eu tô esquecendo é de... Leozinho? Arnaldinho? O que que você tá fazendo aqui, Cassio? O que que você tá fazendo aqui? Não era porque você tá aqui, não. Esse pão é meu ainda, por cima. Não, esse pão aqui é meu agora. Não era porque você tá com isso. Não, não, desculpa, desculpa. Você tá na minha casa. Não, não, não. Não, 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 não. Por favor, não, 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 não. Porra, rapaziada. O vídeo acabou dando ruim. Então se você gostou da ideia do vídeo, vai deixando seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de nome não é inscrito. E agora eu vou ter que fugir do Arnaldo. E do cachorro dele.